Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, pessoal, ontem no dia do golpe de 7 de setembro saiu uma gameplay exclusiva e secreta do PES 2022, onde a galera está falando que, ó, mudou bastante coisa realmente não parece tão assustador quanto a gente viu naquela demo, naquele beta que foi soltado lá do nosso grande eFootball a gente vai dar uma olhada nessa nova gameplay e eu espero que as coisas tenham melhorado porque o FIFA melhorou bastante, pelo menos visualmente eu ainda não joguei e eu espero que o PES tenha melhorado também então se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição, amanhã tensionismo day, vai rolar lá na Twitch provavelmente sejam as últimas lives da Twitch, ainda não sei como é que vai ficar isso dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição qualquer coisa que você comprar usando os links abaixo, você vai estar ajudando o canal então eu vou comprar uma televisão na Magazine Luiza entra na nossa loja aí na Magazine Luiza vou comprar um Airfryer na Amazon, uso o link do canal eu vou comprar o Playstation 5, Xbox Series S, uso o link da Amazon aí pra ajudar o canal então vamos lá pessoal, dá uma conferida nessa gameplay incrível do PES PES não, eFootball, vamos lá Windows e Office é na GVG Mall utilize o código RB20 e tenha 20% de desconto já tá que eu tô crescido lá na GVG Mall já tá aqui no市 daí Provavelmente essa deve ser a demo Que vai sair Eu não sei quando Mas agora é em agosto Em agosto não Em setembro Provavelmente que deve sair essa demo E É porque tá os times certinho ali Aparecer os times Olha o Alistair Alvarin aí Cazares, tá bem feito A bola voando Bom Aqui Tem aquela A gente já consegue notar O campo Sei cara Sinceramente eu não gostei muito Desse 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 campo não Mas A gente tem que realmente comparar com a realidade Se ele não tá Se ele não tá mais bem feito Ou mais mal feito Do que o anterior Mas eu prefiro O gramado do antigo Olhando assim Parece que os bonecos Estão um pouco maior Os jogadores estão um pouco maior Eu não sei se é por causa da câmera Que eu acostumei a jogar Com a câmera mais doável Vamos deixar rolar aqui um pouco A James Player Avisando já A Konami Se não sair essa bola redonda aí Provavelmente dá pra sair né Bola redonda Bola quadrada do Kiko Se não tirar essa porra Debaixo do pé do jogador Do FIFA 98 Eu não jogo Não jogo Ignoro o jogo Eu vejo o FIFA como é que tá Porque isso aí é coisa de retardada Não dá pra você jogar com isso Cara Meu Deus Não Vamos voltar aqui Calma aí O que aconteceu ali Cara Ah tá O cara que fez a merda Vamos ver essa reação De jogador que deu o carrinho É É Foi mais rápido do que o outro Pelo menos ele só deu uma paradinha Ó Eles podiam tentar deixar isso mais Até que ficou bem feito Mas podiam tentar deixar isso mais dinâmico O cara já levantar Correndo Ele levanta e dá uma paradinha Ó Isso é uma coisa que eu reclamo Todo mundo reclama Dessa porra Desde o Ineleven né Que o boneco Tomava a bola Aí o outro ficava parado Dava o bote Aí o outro ficava parado Pra poder tomar a bola Porque Senão você não conseguia tomar a bola Do cara É É Você vê que Você vê que os Os movimentos São os mesmos né Esse chute aqui ó Ó Ó Ó Ó Igual Né Ó O cara O boneco Não sabe pra onde vai Também Igualzinho acontece no outro Vamos lá Ela dividiu a bola Ó Ó É porque o cara trocou de cursor Não Mas o 39 ali ó Ele não sabe se ele vai pra trás Ou pra frente É Isso aí Filho é pés Ó Ó Ó Ó Ele não sabe pra onde ele tem que ir Se ele vai Ó A bola vai ficar com quem Ó Que o outro jogador corre na bola Quer ver Ó Ó Ó Ó A bola ficou dividida ali Ele não sabe pra onde ele vai Ele não sabe se a bola Se a bola for ficar com o jogador Do 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 outro time ali Será do Arsenal Ele vai Ele vai Ele tem que correr pra trás Né E se a bola for ficar com o time dele Ele tem que correr pra frente Então ele buga Ó o 39 ó Esse cara aqui ó Vai bugar ó Ó Já tinha bugado Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ele não sabe o que ele faz Ele vai pra lá e vai pra lá Foda-se né Pés Bora Rodrigo Sem se atentar a esses detalhes Cara E outra coisa É A galera pensa assim Ah É Como tá gravado da câmera Parece que o gráfico Tá 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 melhor Né Mas quando tu bota isso na tua frente aqui Gravar da câmera Dá uma ilusão De que as coisas estão Tipo assim Acho que você imagina que tá mais bonito Porque fica com a cor mais forte e tal Então você bota essa porra na tua frente Filho Esse gramado aqui vai tá parecendo o PS1 Eu não duvido não Vamo lá Essa é a tática de pecista né Que faz Farbank Com aquelas placas de vídeo chinesa E E Filma de fora Pra você achar que o gráfico tá aceitável Olha Todo mundo reclamava Inclusive eu já reclamei bastante Daquele Sistema do PSG Você segura o botão Ele vai correndo E Trombe Dá o bot E toma a bola Né Então muitas vezes o jogo ficava corrido Porque o cara ficava segurando Simplesmente o botão E não tinha o botão Certo de dar um bot Até tinha o botão do bot Né Mas Quando você fazia isso O jogador ia correndo Agora eles trocaram E o jogador Você fica apertando o botão O jogador fica igual no FIFA Assim Enfia na perna assim Pra dar o bot Eu não sei Até Onde isso vai ser maneiro Na demo do jogo Naquela beta Eu achei que ficou incontrolável A zaga ficou incontrolável O boneco duro Se eu botava pro lado O boneco não se mexia E tinha aquele sistema de marcação Estranho Se você segurar o botão Ele até O outro botão Ele até corre Eles mudaram o botão Mas tem esse botão do bot E é muito difícil Você conseguir dar o bot Certo na bola Até por causa da perspectiva De visão Do jogo Então você vai ficar fazendo Igual esse cara aqui Quer ver ali Tentando Olha lá Olha lá Deu um Deu dois E não acertou Esses passes Terríveis Olha lá O cara Chutou o chão Aí foi maneiro Aí você vê que Por exemplo Esse jogador O Rashford Ele não tá Corcundão Igual a gente viu Naquele Naquela demo Olha Tá aceitável Olha lá Mas aqui Dá um bot Dá outro bot Olha lá Olha lá O cara tá lá Com a bola Nem os caras Da Konami Se acostumaram Com essa porra Mas eles mantiveram E o cara correndo Olha lá O cara É uma foda Correndo de costa Pra bola A bola vindo Cara Olha lá É cara Vamos lá Isso aí Ficou sensacional Novas animações Parou O computador Leu O que ele tem que fazer Ele levanta a bola Pega com a mão Incrível Essa puxada Que tem no FIFA Essa puxada Mal feita Agora botaram No PES Também E tá o cara Dando bot Vai dar 3 bots Também De novo Olha lá 1 2 É Olha lá De novo Olha lá Olha lá 1 2 3 É mas Vamos lá Pode ser Pode ser Que você Que você Fique dando Esses bots Também No jogo Se o cara Quer tomar Caneta Você pode ficar Fazendo Essa porra Bom Vamos lá Só testando Eu acho Que aqui No jogo O boneco Vou ficar Dando bot Para o lado Da bot Para trás Eu não duvido Que vai acontecer Não Mas aqui Até que Ficou maneiro Tipo se fosse Um cara Mordendo Tá ligado Ó É O cara Tá mordendo Ali É um É porque Tá dando Bot no nada Mas A dividida Ali é igualzinha Essa câmera Também É aproximando É uma Foda Né Cara O grande Um versus Um do pé De novo Ficou maneiro Esse aí O jogador Ele ficou Olhando Para a bola E ficou Olhando Para a área Olha lá Olhou Aí o cara Deu o bote Fechou ali Do futsal Ó Fechada Do futsal É Fechada Do futsal Não lembro Não Até que Tinha Quando chutava Né Mas Maneiro Gostei Isso aí Cava Nossa Senhora Olha isso Porra Não Até que Não foi Não Parecia estranho Na primeira vez Caralho Cara Ficou Meio Ficou Meio Quando eu vi Esse jogo Aqui Eu dei Uma espincelada Nessa Gameplay Assim Botei Botei Três partes Assim Falei Vou ver Depois Me lembrou O ISS Pro Evolution Do Não O International Superstar Soccer Do Nintendo 64 O bonecão correndo Olha lá Olha lá Só que o do Nintendo 64 Ele tinha uma animação Que ficava repetindo Lembra Ele corria assim Depois repetia a animação Eu ficava repetindo Sei lá Me lembrou bastante isso E o outro doido Cara Acho que o jogador buga Quando a bola sai do pé deles Olha aqui Cabeciou Aqui Esse aqui vai bugar Esse aqui Que vai cortar E vai bugar Olha lá A bola bateu no outro cara Ele sai correndo lá pra cima O outro correndo lá pra cima Também Olha Olha lá Lá em cima Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Bom Foda-se Isso aí Isso aí são detalhes Né cara Podem acontecer Mesmo O maluco achar Que o zagueirão Vai chutar pra frente Ele chuta pra trás Filha da puta Né Aí o cara sai correndo Pra frente Foda-se Pode acontecer Cara Quem foi o filho da puta Que escolheu essas cores Cara Amarelo E azul Quem foi o filho da puta Que escolheu uma cor dessa Cara Caralho Tava tão bonitinho O roxinho Caralho Cara É inacreditável Isso Inacreditável Esse maluco Paralisado Aqui Isso é muito bom Também O Stuart Little Aqui Paralisado Vamos lá Vamos aí Olha o Cava Puta que me pariu Meu Deus do céu Não faz isso não Cara Aí não Aí não dá Olha isso Cara Porra É isso que eu fico puto Ó Ó Ó Ó Ó Puta Que o pariu Só faltou Dar o bote Aí é o Pepe Não é É o Pepe Do português Do Real Madrid Não é ele Caralho Não é ele Acho que é ele A iluminação Tá bonita Até a mãozinha A mãozinha Que é uma pica Né Puta merda Cara Caralho Olha O Pez E o Fifa Eles não Tem uma animação Na falta E no pênalti Tipo assim O jogador Vai correr E vai bater De peito De pé Não tem Podia ter até Uma porra Pra escolher Assim cara Você vai bater De peito De pé Vai bater De chave Vai bater De trivela Vai bater De letra Aí você escolhe Né Porra Olha eu vou bater Essa falta De peito De pé Você escolhe Assim Aí o jogador Faz uma animação Pra bater De peito De pé Eu vou bater Colocado Né Aí você bota Você vai bater Colocado O cara sai Correndo Com o movimento De chute E me dá Um passe Desse aqui Ó Ó Ó Meu Deus do céu Cara É muito feio Vez Ó o Cavani A bola passou Por dentro dele Mas isso é típico Do Cavani Né Se você ver O Cavani jogar A bola passa Por dentro dele Direto Ele erra a bola Olha lá Porra E é essa porra Que eu falo Cara Do jogador Mongolar No pés Mongolou Ali Quando deixou A bola passar Mongolou Aqui Ó Ó lá Sei lá Se fosse Se fosse Olha lá Olha o volante Aqui Cara Mordedor Ó Carregador Do piano Ó o que ele faz Aqui Ó o volante Aqui Aqui Caralho A bola é de quem É mais fácil O juiz correr Pra bola Do que ele Olha aqui O que ele vai fazer Caralho Ele tá marcando Outro cara Ele tá preocupado Com esse maluco Cabeludo Sarrar Sei lá Quem é esse Cara Porra Caralho É muito Bisonho Cara Ah A balta Matando Mais fácil Sei cara Mas então Não mostra Porra Ah O bloqueio Ficou maneiro Ali Porra É uma foda Né Aí Pogba Sei Eu sei quem é Cazares Também Nossa Ah é o outro Tá cheio de jogador Genérico Nesses times Caralho Hoje em dia Tá uma foda Não tem como Você saber Quem são esses Jogadores Desses times Hoje em dia Esse aí É a Buma Que o Rodrigo Confunde a Buma Com a Kuma Até hoje Ele confunde Aí A Buma Aí tá maneiro Né Ó A bola Que é uma pica Ó Ó A bola Voando A bola Não tem Tudo tem sombra A bola Não tem sombra Não Uma foda Né Cara Ou tem Eu não vi Não A bola Não tem sombra A bola Não tem alma Agora apareceu A sombra Da bola E a sombra Da bola Também Não é Hay Tracell Né A sombra Da bola É embaixo Da bola Assim Ela não faz Igual a sombra Dos jogadores É Mas isso aí Foda-se Também Só Tô falando Só porque eu vi Ó a Buma Aliás Uma coisa também Que eles podiam Tirar do jogo Já deu São essas animações Né Ó Chutou Chutou aqui O jogador faz animação Ali As animações já são horríveis O cara fica assim O cara dá xilique O cara desmunheca Deixa Deixa rolar a bola Né Porra Só posso Ser pra eu Ficar cortando Ninguém vê O Abuma Fazer isso Nossa senhora Ó o maluco Surpreendeu Bateu o lateral Surpreendente Ó A bola passa Por dentro Do pé dele Ó Caralho Meu Deus O maluco Ficou dando O bote Lato errado Também Ó Vamo ver Ó Ó Ele apertou o botão Pra dar o bote Aqui Deu dois Mano Cara vai ser uma Foda acostumar com isso Por que que os caras Fizeram essas mudanças Bizonhas Uai man Olha 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 só Esse goleiro aqui é o Subachite Não é Ó o Subachite aqui Apareceu no game Ó Olha ele aqui Cara Ó Ó o Subachite Ó Fumado Aqui 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 Doentaço Aqui 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 Mongolão Rodou Ó Virou de costas De novo Meu Deus Do céu Ali Algumas 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 Olha lá Essa condução Aqui Ficou maneiro Ó Ó Cazares Ó Aí a bola passa Por dentro da perna dele Ó Ó Ah não Passou não Foi bonito Mas esse passe É terrível Do PES Né Caralho O goleirão A animação do goleiro Perfeita Né Nossa senhora Olha isso Vocês querem Vocês querem apostar Que vai ter Que vai ter Jogador Chutando a bola A bola fora do campo O goleiro batendo Um tiro de meta De fora do campo Pode esperar Olha lá Mais uma vez O cara de costas Ó Olha lá A bola aqui A bola desse cara aqui Ele não veio dar o bote Não Três Ó Ele gira Aí ele dá o bote Né Porque o O cara sabe todos os atalhos Do computador Né Ó Dá o bote Sem olhar Sem olhar Sem olhar O cara tá aqui Atrás Ele tá assim Cara Cara Eu não sei Mas Não sei se o jogador É retardado Mesmo Olha lá Ele dá uma paradinha Caraca Ele se irrita Demais Cara O Karyosaka O cara Deu o bote Dele Ainda mais Do o bote Ó Ó Já veio aqui Jogador Mordedor Ó Errou Errou Aí vem outro Também Ó Errou 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 Depois Errou Quatro bote Errou Cinco Seis Sete Esse um Contra um Tá incrível Mesmo Aí ficou Maneiro Tá bom Man Cara Eu não sei Não Cara Mas me parece Que os jogadores Estão se confundindo Com a perna Deles Igual no Fifo Se ele é Desce Se ele é Canhoto Vamos ver se ele Fez de novo Hoje cantei O secreto Agora foi melhor Olha lá Cara Olha isso aqui Cara O campo de força O cara corre Ó Ó Ó Aí ele Parece que tem Alguma coisa Que fica segurando Ele Tá vendo Ó Ó Aí Ele fica assim Ó Aí ele faz Esse passe Maravilhoso Maravilha Olha isso Meu Deus do céu Senhor Pede Pede desculpa Foi mal Aí galera Esse juiz O juiz É Metal Gear Sempre Né Não ia ter lá O O novo programa Cadê o Encanador Chapado Né Né Falou assim Porra Volta Porque você Não fez o vídeo Do novo programa Da Konami Que vai gerar Faces reais E ele falou Cara Nem perca o meu tempo Vai ser Metal Gear Não Mas a gente viu Que o Encanador Chapado Fez o vídeo Vai ser Metal Gear Aquele juiz Ali Esse árbitro Aqui Esse quarto Árbitro Aqui Ele Essa cara Aqui Entender Do Pro Evolution Só que 2006 É o mesmo boneco Era o Valery Lateral Cara Os jogadores Olha isso Cara Os jogadores Estão prego Igual nos FIFA 19 20 Ó Ó O que que Não deixava O jogador Do FIFA Prego Do pés Prego Na Larcação O botão De correr Até a bola Né O botão De correr Até a bola Ele podia Não sei Talvez Ir até muito Próximo Do jogador E não tomar A bola Sei lá Se você Se você For direto Ele dá Uma porrada E faz a falta Não sei Não sou pago Para isso Para descobrir Isso Mas olha só Como esse botão Aqui Pelo menos Nessa gameplay Não sei se a galera Vai acostumar Está deixando o jogador Lesado O cara O cara O cara fica correndo Doidamente E fica Mão Gol Tipo assim Igual O do FIFA Que o cara Está dando Dribble Para cá Ainda mais No FIFA Que o boneco Fica dando Um monte De pirueta Aí o teu Jogador Sai correndo Para lá E fica Dando Bote A bola A bola Está aqui O cara Está dando Bote Aqui Do lado Do outro lado Olha isso Olha lá Olha lá Aí o cara Não sabe Para onde Está a bola Dividiu Olha lá O cara não sabe O que fazer Foi para o outro lado E foi para cá Aí vem o outro Aí deu o bote Lá duas vezes Caralho Maluco De Geleia De Geleia Chapado Perdedor de pênalti Caralho É uma foda Eu não sei Se é só eu Que fico olhando Para esses caras Aqui Olha esse Daqui Também De trás Acho que é O dois Ali Olha lá Ele cabeceou Ele precisa Voltar para o lugar Dele Porque a bola Está com Ele cabeceou A bola E a bola Vai ficar Com o Manchester United Aí é pica Ele não sabe O que fazer Ele cabeceou A bola Ficou Com o cara Do time dele Aí ele está tranquilo Ele fica de frente Só que o cara Do Manchester Tomou Aí ele não sabe O que ele faz Aí ele corre Para trás Corre para frente Gira Olha o outro Aqui também O Valeri Olha lá Não sabe Para onde ele vai Gira Não sabe o que faz Cara Ele fica doido Olha o Kava Olha cara Para mim Isso aqui está Uma mistura De Internet A não sobrestar Só que é do 64 Com o FIFA 20 E uma pitadinha Assim De pés Passado Porque os movimentos São do pés Passado Por exemplo Esse passe Ridículo Olha lá Olha lá De novo Olha o bote Cara Caralho Olha isso Passou Olha o outro Ficou com a perna Assim Ah Esse bote Foi maneiro Esse bote Foi maneiro A Buma Meu Deus do céu Tá ou não tá FIFA Cara Bota aí nos comentários Olha essa porra Olha lá Mongolo Olha o McTominay Belezadaço Filho Olha esse daqui Passando Correndo Aqui Não sabe nem onde é que está Esse aqui Olha o que está acontecendo Com ele É esse aqui Olha Olha Ele não sabe o que faz Olha lá Correndo para trás Olhando para o outro Caralho Meu Deus Cara Olha Olha a galera Sinceramente Olha o De Geleia Ele é que estava fumado No game de hoje Encarnou ali O Subatite Pra mim Não vai dar certo Tô sendo muito sincero Aqui Não vai dar certo E o patch 21 Vai ficar como sendo O bomba patch Oficial Todo mundo fazendo O patch desse jogo Pra mim O jogador Mongolo Ficou muito mais Mongol Do que Do que antes Agora Principalmente por causa Desse sistema novo De marcação De fifeiro Os caras Em vez de melhorar A parada Eles pioraram O gráfico Não está bacana Na minha opinião Os movimentos A maioria dos movimentos São os mesmos Os passes Alguns movimentos Continuam ridículos O jogador Continua Mongol Não sabe para onde está indo Quando a bola está Com o time dele Ele tem que fazer uma coisa O cara não tem Movimento natural Olha Zaro Cadê a porra Da minha chave do FIFA Zaro Você deu chave do FIFA Pra todo mundo Cara Pra mim você não deu Seu viado Manda uma chave Manda uma chave pra mim Lá na porra do Discord Caralho E ó Isso aí Cara Bom Vamos esperar o jogo sair Pra gente se decepcionar É isso aí galera Espero que vocês tenham Não gostado Do jogo Mas se você não gostou do jogo Dá o like aí Compartilhe o vídeo Se você for comprar um console De nova geração Pra poder Jogar Esse PES Ah Balta Não quero jogar no meu J5 Não Quero jogar o game Na nova geração Que vai ter esse gráfico Incrível aqui Da Unreal 3 Link na descrição Vou comprar uma super televisão Balta Na Americanas Link na descrição Qualquer coisa que você comprar Você vai estar ajudando o canal Grande abraço a todos É nóis Tamo junto E até a próxima Fui